Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo e dessa vez é um passeio espetacular aqui pelo estuário do Rio Una, quem acompanha o canal há mais tempo aí conhece esse passeio sensacional que é feito aqui com o meu amigo Marcelino, então vim também conhecer os meus amigos que são do Rio de Janeiro, então aproveitando esse vídeo né, vou deixar vocês aí bem informados sobre o valor desse passeio, vou mostrar os pontos que são visitados, vou deixar algumas imagens aéreas para vocês entenderem a geografia do lugar aqui do estuário do Rio Una, também vamos visitar lá a Pedra Grande né, que digamos assim é um dos maiores atrativos aqui desse passeio, onde tem uma vista sensacional e já pedindo aqui pessoal um grande favor a vocês, se vocês puderem aí compartilhar, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se for inscrito, ativa o sininho para receber novos vídeos e deixa o teu like aí pois vai nos fortalecer muito e vamos seguir agora em direção a Foz do Rio Una, estamos aqui com a Maré Baixa pessoal, então o horário que foi marcado aqui é com a Maré Baixa, logo aí em frente fica a Foz do Rio Una, temos aí o começo da Praia de Gravatar que fica à direita do vídeo, Gravatar que fica aí no município de São José da Coroa Grande, esse passeio com o Marcelino que sai aqui do Abreu do Una, eu vou deixar o contato do Marcelino aí na tela para vocês, e o Marcelino que faz esse passeio saindo aqui do Abreu do Una pelo estuário do Rio Una, também faz o passeio para as piscinas naturais e faz a travessia aqui do Rio Una, então pessoal quando o passeio ele é aí duas, três pessoas, então sai a cem reais o passeio, entendeu pessoal? Lembrando que é o passeio não por pessoa, entendeu? Se por exemplo tem um casal ou então três pessoas, aí o passeio vai sair a cem reais, se tem aí cinco pessoas por exemplo acima de cinco pessoas o valor do passeio vai ser trinta reais por pessoa, então ficou bem claro aí duas ou três pessoas cem reais o passeio entendeu? Então as três pessoas ali vão pagar cem reais saindo aí a menos de trinta e quatro reais para cada pessoa e acima de cinco pessoas aí vocês vão pagar trinta reais por pessoa é um passeio bem baratinho aqui é o passeio sobre o estuário do Rio Una que dura mais de duas horas visitando pontos importantes que vocês vão ver como eu já falei ao longo desse passeio é um passeio totalmente em meio à natureza a única parte urbana que passa na volta é no distrito de Vázia do Una aonde vocês podem aí aproveitar um restaurante bacana que tem lá mas o passeio todo em meio à natureza pessoal nesse manguezal incrível aonde tem espécies de aves aonde tem aí crustáceos entendeu? Tem peixe aqui no Rio vez ou outra você durante o passeio você vê os peixes pularem na água então aqui com a maré baixa você já começam ver aí bancos de areia com a maré alta esse rio fica com água bem verde se você quiser escolher o passeio no horário da maré alta na época que você tiver aqui se der certo é o seu horário né então a água do Rio aqui ela fica verde pessoal inclusive no final do vídeo se você ficar até o final você vai ver a água verde porque quando nós voltamos a maré já estava alta o que é sensacional outra coisa é que a parte de baixo do barco ela é bem planazinha o que faz com que o barco não fique balançando entendeu? Então para você que enjoo aí pode ficar tranquilo que o barco do Marcelino é bem bacana tem a cobertura aí para você ficar também na sombra sobre a biodiversidade vocês já observam aí ó a garça é o seguinte pessoal é claro para registrar alguns animaizinhos você precisa de uma lente com um zoom né porque eu sei lá o meu sei lá pessoal tem até 2x de zoom ótico então não consigo pegar muitos animaizinhos de perto como caranguejo e tudo mais mas daí para você que gosta de fotografar com câmera profissional esse passeio é legal para você você vai pegar aí várias espécies de aves você consegue fotografar aí os crustáceos entendeu como é por exemplo os peixes também quando eles pularem na água é só ficar bem atento e chegamos aqui passeio que foi feito aí durante a semana e essa aqui é o Marcelino falou para nós que é a praia do do pescador né aonde fica o pessoal aí que pesca nessa área ali também aos domingos tem estrutura né aqui ó o cachorro atravessando seguindo aí os seus donos que são esse pessoal aí da frente são pescadores e ali naquela prainha pessoal durante o domingo aí você pode vir no passeio do Marcelino parar ali comer alguma coisa beber alguma coisa é um passeio sensacional no começo aqui o dia ainda está um pouco meio nublado como vocês estão vendo o céu é esse passeio ele faz aí uma parte de São José da Coroa Grande e uma parte de Barreiros então eu vou explicar para vocês depois com as imagens do drone para vocês entenderem melhor a geografia inclusive essa parte é uma ilha e pertence a Barreiros inclusive pessoal no museu do una que fica em vaso do una nós vamos passar por lá na volta no final do vídeo tem um mapa aqui da região mostrando toda a divisão aqui de municípios e cada localidade né o que é incrível muitas pessoas locais desconhecem onde ficam os limites dos municípios mas você estudando os mapas você consegue entender como funciona essa região aqui muitas partes são de Barreiros e algumas pessoas falam que são de São José mas avaliando nos mapas vocês conseguem entender aí aqui está o porto dos homens um local aí bem bacana com essa prainha as margens do rio una aí fica o distrito de várzea do una só que essa parte aí não é urbana algumas pessoas aproveitando aí moradores moradores locais e o passeio de bug que o pessoal de São José faz também passa aqui no porto dos homens é um lugar sensacional um lugar inspirador que te traz aí uma calmaria imensa entendeu pessoal muito bacana fazer esse passeio por aqui eu recomendo então quando os meus amigos aqui do rio de janeiro me convidaram aí eu topei na hora é um passeio muito legal tem verde para tudo quanto é lado aqui e aí Então pessoal daqui nós já avistamos já a pedra grande lá na frente lá que nós vamos subir a A vista de cima é incrível lá, tem balanço para você tirar foto, tem um banquinho, tem local para deixar o lixo, o pessoal do book eles sempre recolhem, tem uma capela lá em cima também Essa aí é a pedra grande que nós vamos agora com imagens lá de cima dela, eu tenho outros vídeos aqui explicando bem essa região aqui da pedra grande Então vejam só que imagem sensacional você tem aqui de cima, é uma pequena subida, entendeu pessoal? É muito fácil de fazer ela para chegar até aqui em cima e daqui você tem uma vista sensacional Como estamos subindo aqui, eu aconselho aí que você quando chegar no Abreu do Una, compre uma água lá, uma refrigerante, lá no Abreu tem mercadinhos Para você chegar até aqui em cima, porque em dias quentes como este, você vai cansar um pouco, é precisar de uma água, de alguma coisa, algum energético para você tomar Então lá no Abreu do Una tem uns mercadinhos, aqui ó, vocês estão vendo que tem a lixeira que o pessoal do bug deixa E mais algumas imagens, o pessoal ali aproveitando, aqui fica a capela E daqui de cima nós conseguimos ver aí o estuário do Rio Una e lá na frente o mar E a praia de Val do Una, também conseguimos ver aqui de cima a vaga do Una e agora vejam imagens aéreas desse lugar espetacular Então aí está o Rio Una pessoal, esse rio muito importante aqui do estado de Pernambuco Vocês tem aqui, daqui para frente né, porque a pedra grande é onde nós estávamos, apesar de muita gente achar que é São José Mas a pedra grande é Barreiros, e essa parte aqui onde estamos agora né, do Rio Una, a parte do lado esquerdo fica Barreiros E essa parte verde aqui onde nós estamos em cima agora é São José da Coroa Grande, é o distrito de Vazia do Una Onde tem ali na frente a parte da cidade, então essa parte aí é Barreiros E lá na frente é que fica a próxima praia que é a praia do Porto Nassau Essa praia aqui em frente, que é esse íntimo que eu sempre falo pra vocês, mas na frente eu vou mostrar melhor algumas imagens aéreas de cima também É a praia de Val do Una que pertence ao município de Barreiros Então o Rio Una ele chega aqui na beira da praia, ele faz uma curva pra direita né Essa parte de água entrando pra esquerda que vocês estão vendo aí, ela não tem saída É só um pedaço do rio que vai até ali na frente, mas não tem saída pra lá O rio ele deságua nesse sentido aí que vocês estão vendo agora Então esse íntimo que fica aí, essa faixa de areia é a praia de Val do Una No caso a praia é do lado do oceano pessoal Então essas prainhas que se formam do lado do rio, então o pessoal com o tempo é claro vai colocando os nomes aí né Porque Val do Una é essa extensão de terra aí do lado do oceano Atlântico E do lado direito do vídeo fica São José da Coroa Grande Ali na frente vocês veem que o rio se divide, então ele pega um braço ali pra direita né Ali fica uma ilha e aquela ilha também pertence a Barreiros, está nos mapas Então não tem como negar, se qualquer um pegar o mapa vai ver que essa ilha fica dentro do município de Barreiros E Barreiros vai até lá naquela ponta, então lá até na Foz do Rio Do outro lado é São José e aqui do lado direito do vídeo São José da Coroa Grande também Essas casas que vocês já veem aí é o distrito de Val do Una Um lugar muito bacana, onde você come uma comida muito boa, onde tem os taleiros aí dos barcos né O pessoal fabrica barcos aqui, tem também mercadinhos aqui na Val do Una O passeio do Bug passa por aqui, você consegue visitar aí o Porto dos Homens A Pedra Grande também com o passeio de Bug São lugares incríveis Aqui no passeio do Una tem o museu né, como eu já falei, o museu do Una Que conta aí e retrata a história desse local, principalmente aí do tempo da Cana de Açúcar Da época da Fazenda de Coqueiros Então é uma vila bem pequenininha, como vocês estão vendo aqui Cercada de verde pra tudo quanto é lado Um lugar sensacional Então pra muita gente que procura um refúgio, um lugar tranquilo É, pra fazer passeio, entendeu, pra conhecer Aqui está pessoal, então aproveita esses lugares aqui no litoral sul do Pernambuco Enquanto estão assim, porque tem muita gente de olho aqui Que quer destruir essa coisa linda, maravilhosa, entendeu Lotear, como tá acontecendo na Praia de Gravatá mesmo E sair tirando a beleza do lugar né Então aproveita aí Aqui é a Pedra Grande ó, que tá aparecendo aí no centro da imagem Então esse ponto branco aí na pedra é a capela Então vocês vão vendo que essa pedra, ela é enorme aqui As margens do rio E essa parte da Pedra Grande pertence a Barreiros Então daqui pra frente, os dois lados do rio É município de Barreiros Pernambuco Barreiros Pernambuco que tem um potencial muito forte aí pro turismo Então repetindo, apesar de as pessoas colocarem placas aqui na Pedra Grande Com o nome São José da Coroa Grande, mas não é Entendeu pessoal, então vamos se basear pela geografia Eu não posso mentir pra vocês aqui, entendeu É claro que cada um quer ter sua esperteza né De tomar um pedacinho pra si né Mas na verdade aqui não é mais São José Vocês vão vendo uma trecha do rio Una Pra lá subindo, esse rio chega na cidade de Barreiros Na verdade ele vem de lá né Que a água escorre no sentido contrário Então ele vem de lá da cidade de Barreiros É um rio muito importante aqui na região Então agora deixa eu virar a câmera pra outro lado né Novamente em direção aí ao Oceano Atlântico Agora estou na parte de trás aqui da Pedra Grande Inclusive se você vir aqui de tardezinha na Pedra Grande em algum passeio Você vai conseguir um pôr do sol espetacular Fica a dica pra vocês aí Então pessoal, vamos fazer as últimas imagens aqui Da Pedra Grande Agora de baixo né, ali tem o balanço pra você tirar foto Muito verde pra tudo quanto é lado Então depois do balanço deixa eu dar uma dica pra vocês Tem uma vegetaçãozinha ali que queima muito Que é a urtigra Então toma muito cuidado que eu já fui vítima uma vez Então cuidado quando for muito próximo do rio ali Pra não se queimar nas bichinhas Então não encosta na vegetação se você não sabe o que é Aqui ó, tem esse banco pra você tirar foto E como eu falei, tem o nome Vásia do Una, São José da Coroa Grande Mas aqui não é São José Deixando claro mais uma vez A linha que divide os municípios passa ali embaixo da pedra Aqui em cima não é mais São José Mais uma vez ali o pessoal né Aqui fica a capela Onde tem uma imagem aí de São Francisco de Assis Pra quem faz aí o passeio de bug Pessoal do lado esquerdo aqui também da Pedra Grande né Nesse ângulo que eu estou mostrando aqui Fica um chuveirão O pessoal do bug manda ligar lá embaixo né Aqui é uma fazenda É uma propriedade particular Mas o pessoal do passeio tem o livre acesso até aqui Então ele liga o chuveirão Pra o pessoal tomar um banho bacana aí Porque como eu disse em dias quentes aqui em cima né Andando por cima dessa pedra aí você vai cansar E o chuveirão é sensacional Então mais imagens aí do rio Una, seu estuário E o oceano Atlântico sensacional lá atrás Então pessoal Daqui da Pedra Grande vamos seguir Com mais um pouco do passeio até lá na Praia de Valdo Una Onde eu vou mostrar pra vocês mais um pouco dessa praia incrível E pra você que gosta de surfar A Praia de Valdo Una Ela é perfeita Segue o vídeo aí pessoal E aí tá meu amigo Marcelino O marinheiro aí que nos guia aí com essa embarcação É um cara aí muito humilde Super gente boa E tenho certeza que vocês vão gostar demais desse passeio Já aproveitando aqui Quero deixar um grande abraço né Pra todas as irmãs e irmãos aí do Marcelino Um grande abraço a todos aí que moram no Abreu do Una Também pro Marcelo que mora em Santa Cruz de Capibaribe Que é também irmão do Marcelino Um grande abraço Marcelo Ele não perde um vídeo aqui do canal E eu estou muito feliz aqui com tua presença Marcelo Muito obrigado Um abraço aí também pro Nandinho Que é de Olinda Aqui em Pernambuco Um grande abraço também pro Luiz Palermo E a Ana Paula Um grande abraço a todos vocês aí A vocês também que estão assistindo aí esse vídeo Muito obrigado pela companhia Pessoal é muito bom ter vocês aqui Então mais uma vez pedindo aí Se você puder compartilha esse vídeo Pois vai estar nos ajudando muito Incentivando na verdade a nós fazermos mais vídeos né pessoal Porque é uma parceria aqui né Eu faço os vídeos aqui trazendo informações pra vocês E vocês contribuem aí Compartilhando Assistindo Deixando like Entendeu Então eu fico muito grato Pela ajuda de cada um E agora vamos até a praia de Valdouna né Vocês estão vendo aí na frente O íntimo que eu mostrei pra vocês com as imagens aéreas Agora eu vou mostrar mais de perto Então vamos fazer uma parada em Valdouna É uma praia aí de mar aberto né Onde tem ondas mais altas Mas é um lugar bacana Vale a pena fazer uma parada Porque você vai registrar fotos incríveis Entendeu Então pra quem gosta de se aventurar também Consegue tomar banho aí Mas você tem que saber nadar bem Entendeu É uma aventura bem É intensa aí Porque as ondas são fortes E daqui vocês vão vendo mais imagens Lá na frente fica as outras praias de Barreiros Praia do Porto e Mamucabinhas Então ali ó O pessoal toca fogo É... Na vegetação né Infelizmente acontece esse tipo de coisa aqui Durante o verão Seguindo com mais algumas imagens Então deixa eu girar um pouco Vocês vão vendo aí Essa parte do rio que eu expliquei pra vocês Que ela não tem saída pra lá Toda essa extensão de terra até a pedra lá na frente É Valdouna E segue em direção a Praia de Gravatá Também depois eu vou girar Pra vocês verem aí as imagens E o rio Una Ele chega aqui na beira da praia Ele faz uma curva Veja só Um rio tão grande desse Não deságua quando chega aqui de frente Pra o mar né Ele faz essa curva E vai em direção ao sul Aonde deságua Lá na divisa com a Praia de Gravatá Mais uma vez ali na frente É o distrito de Vazia do Una Abreu do Una Ele fica mais pra frente pessoal Um pouco mais ao sul Então Abreu do Una Ele já fica próximo Da Praia de Gravatá Em outra oportunidade eu vou registrar Algumas imagens aéreas aí De Abreu do Una Pra vocês Então olha só que lugar paradisíaco Eu amo essas formações geográficas Entendeu Eu acho sensacional Olha só Você tem o mar de um lado A praia no meio com o restinho A areia e tudo aí E do outro lado Você tem aí O rio né É sensacional Além dessa ilha bacana Que tá aí no lado direito do vídeo Então é Um lugar incrível Mas incrível mesmo E é justamente aqui embaixo Onde o pessoal Gosta de surfar Vale a pena esse passeio pessoal A gente percorreu todo esse Trajeto de rio Que vocês estão vendo aí Na volta o Marcelino Já passa pelo outro trecho Pelo outro lado da ilha Onde tem Vazia do Una É um lugar sensacional Outra coisa Sobre a questão pessoal Aqui né De ataque de tubarão Já que teve algumas notícias recentes Aqui não tem ataque de tubarão Esses ataques acontecem aí Mais na região metropolitana de Recife Mas não é em todas as praias Hein pessoal Deixando bem claro Acontece aí mais ataques Aí nas praias de Jaboatão E Recife Onde são os lugares Que tiveram mais ataques Já teve ataque também No Cabo Santo Agostinho Olinda e Paulista também Se eu não tô enganado Mas nem outros municípios não No caso do Cabo Santo Agostinho O ataque que teve Foi na Praia do Paiva As outras praias não tem Então Do Cabo pra cá Não existe ataque de tubarão Pode ficar tranquilo Nem tão pouco Eu nunca vi um tubarão Nessas praias daqui né Pra falar a verdade Eu já vi um presencialmente morto Mas eu não sei Em que altura do mar Pegaram uma vez Na Praia do Burgalhão E Maragujime Mas não foi no Razinho Entendeu pessoal Então É É claro que no oceano Tem tubarões Mas Ataques nunca tiveram aqui Nem tão pouco Eu nunca vi tubarão Aqui na beira da praia Podem ficar tranquilos E vem Não deixe de visitar a praia Senão se você criar trauma De tubarão Mas nunca você vai Entrar no mar Então pessoal Hoje fazendo mais um passeio Com o Marcelino Eu estou aqui com os meus amigos Lá do Rio de Janeiro Que é o João A Luciana E a Alice Esse passeio sensacional Aqui pelo estuário do Rio É um prazer estar conhecendo eles aí Então pessoal Tá aqui O Marcelino e o filho dele Lázaro Que estão aí No controle do barco Os marinheiros E é sensacional esse passeio aí E melhor ainda Porque eu conheci aqui Os meus amigos Que acompanham aí O nosso trabalho Um grande abraço aí Pra todos Valeu É E vamos seguir por aqui Com esse passeio incrível Agora estamos voltando Aí na frente Fica a ilha né E a entrada do rio aqui Pegando a ilha Pelo lado direito Que nós vamos sair Na parte da Vazia do Una Como já era um pouco tarde O pessoal tem aqui Pegar o seu carro Pra ir até Tamandaré Então não deu tempo De nós pararmos Em Vazia do Una Mas se vocês quiserem Tem lugar pra comer Em Vazia do Una Durante o passeio O Marcelino Ele espera Vocês fazerem aí Um almoço Entendeu Tomar alguma coisa O que é bacana né E como sempre Vocês aí estão vendo A natureza sempre Dando um show E aí está pessoal É a vila né O distrito de Vazia do Una Aqui em São José da Coroa Grande É Eu acho bem bacana Essa parte aqui Que fica na beira do rio Principalmente quando a maré Tá alta né Eu gosto de ver O rio alto Entendeu Quando a água também Ela começa a ficar Meia verde Eu acho sensacional Vocês vão ver Como eu já falei No final do vídeo A água bem verdinha E aqui fica o museu do Una né Se vocês vieram fazer O passeio também Algum dia que o museu Estiver aberto Quiser visitar Conhecer os mapas Inclusive se o museu Estiver fechado Os mapas ficam Do lado de fora Tem uma locomotiva Que pertenceu A usina central Barreiros Tem um mirante também Tem várias espécies De árvores Com os nomes lá Então é bacana Você visitar o museu do Una Eu já fiz um vídeo Específico de vaso do Una Mostrando o museu Na verdade não é só Um vídeo de vaso do Una Tem outros também Além do passeio Aqui com o Marcelino Também fiz vídeos Do abril do Una Tudo no canal Pessoal Vocês podem conferir Tudo no canal Fica aí também Que no final Eu vou mostrar A ponte do amor Que faz parte Do passeio de barco Aqui com o Marcelino Então vocês vão vendo aí A maré baixa Água cristalina Aqui do rio Una Dá pra ver o leito Do rio Que sensacional Esse contraste incrível Essa é a cor da água O rio Una Ele tem uma coloração Meia marronzada Aqui dá mais amarelada Porque tá raso Mas no lugar mais fundo Ele tem a coloração Marrom Esse nome Rio Una Vem tipo Dessa cor do rio Aqui vocês vão vendo Já quase o pôr do sol Essa imagem espetacular E nós vamos seguindo Temos mais algumas imagens Nesse momento A maré já estava subindo O que é sensacional Porque o rio Já começa a ficar Com a coloração verde Incrível E aqui voltamos Para uma parte Onde passamos no começo O Marcelino parou aqui Para o pessoal aproveitar E também se quiser Tomar um banho Aqui essa parte Onde estamos É conhecida Mais na frente Como ilha da fantasia Que fica aqui no pontal Da praia de Valdo Una E agora pessoal Vinhamos até a ponte do amor É assim que é conhecida Essa pontezinha Que muita gente tem medo De andar nela Porque não tem varanda É de tábua Mas é um lugar muito bonito Eu vou aqui subir na ponte Vocês vão vendo aí Os corações pintados no chão Ela cruzam a parte do manguezal E essa ponte liga Abreu do Una Até a praia de Gravatá Então a praia de Gravatá Que eu já mostrei aqui No canal É Praia de Gravatá Tem o restaurante Antônio E também O clube de praia Pé na areia Se você vier aqui Eu aconselho que você fique Nesses dois lugares Para não deixar o carro A toa Já que é tudo cercado Aqui pessoal E não tem como você chegar Com seu carro Na beira da praia Então Deixar o carro distante Da praia E você ficar lá Na beira mar Você Pode estar deixando Seu carro em perigo Aqui na praia de Gravatá Então é bom Você deixar o seu carro Você ir para o restaurante Antônio Ou então para o clube De praia Pé na areia E é isso aí Finalzinho de vídeo Muito obrigado a todos Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Valeu Que Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo